Com o objetivo de propagar a Palavra de Deus, o Haiti movimentou o buffet Vila Planalto. Na décima edição, o já tradicional evento reuniu cerca de 600 pessoas em uma noite inesquecível. Haiti é um momento para nós mesmos repensarmos, refletirmos sobre as nossas vidas, alinharmos nossos pensamentos com Deus. Na verdade, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós deveríamos nos assemelharmos com quem? Com Cristo, ao caráter de Cristo. Cada vez que nós nos alinhamos ao caráter, ou seja, desejamos assemelharmos com nosso Deus, logo teremos um caráter de Cristo em nós. Haiti chegou na sua décima edição, estou na total dependência do Senhor, joelhos no chão, porque é isso. Cada vez que nos tornamos mais, buscamos mais ter intimidade com Jesus, com Cristo, através do Espírito Santo, na Palavra, nós começamos a ouvi-lo. A ouvi-lo, o que Ele quer que façamos, o que Ele quer que continuamos. Então, estamos aqui. Somos canais de bênçãos, queremos ser canais de bênçãos para que Ele seja exaltado e glorificado sempre, sempre. Eu quero aqui também agradecer a todos que caminharam conosco nesses dez anos de Haiti. Ficaria difícil citar nomes, nomes. Porque tudo o que aconteceu ao longo desses anos, nessa década, foram vidas que foram tocadas, vidas que foram sensibilizadas para a missão, a missão do amor, a missão do amor de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando você, Patronesse, sua família, seus patrocinadores, apoiadores, todos que estiveram envolvidos ao longo desses anos conosco. Que Deus abençoe mais uma vez. Além de difundir o Evangelho, mais uma vez a renda do Ministério Haiti, seguiu para a Guarda Mirim e o Meprove Pequeninos, entidades beneficentes londrinenses que trabalham com menores. Júlia, é um momento muito especial, os dez anos, daquilo que o Meprove realiza a cidade, tanto as crianças como os adultos. É um privilégio poder servir, acolher pessoas, investir na vida delas e apontar um novo caminho, caminho da vida, caminho da transformação, caminho do amor. É o caminho de Jesus. E eu louco a Deus por essa oportunidade em que a família pode estar presente, especialmente os nossos maridos. É realmente uma bênção muito grande. Ouvir aquilo que nós ouvimos aqui hoje à noite edifica o nosso coração e fortalece a família. Quero parabenizar ao Haiti, em especial ao marinense, a nossa líder, a Ieda e a todas as patronesses por esse evento tão especial, comemorando dez anos do Haiti, levando, ou melhor, trazendo a palavra do Senhor para as pessoas, de um modo geral, aqui e também em toda a comunidade londrinense e também nas cidades metropolitanas. E quero agradecer também, em nome da Guarda Mirim e da Meprove infantil, para a renda que será destinada para essas duas instituições, abençoando as nossas crianças e os nossos jovens. A Bíblia nos dá vários exemplos de mulheres virtuosas. Maria, Ruth, Ana, Esther. E eu estou ao lado, gente, de uma mulher virtuosíssima. Uma mulher que, assim como está na Bíblia, mudou a vida de muitas pessoas. De tantas crianças, de tantos adolescentes, de famílias inteiras, enquanto esteve no Meprove pequeninos. Estou falando da Selma Frossar. Essas mulheres que você citou aí, mulheres da Bíblia, elas foram bênçãos na vida de tantas pessoas na época delas. E elas continuaram inspirando tantas e tantas outras mulheres durante a história, no processo histórico. São mulheres que hoje a gente lê a Bíblia e a gente fala, Senhor, nos capacita para que a gente seja pelo menos um pouquinho daquilo que elas foram, daquilo que elas representaram. Imagina, Maria, né? Maria, o que ela se dispôs a ser submissa à vontade do Senhor. Então, a gente procura isso também, né? Difícil de se igualar, mas quando a gente tem a visão de servir o reino, de fazer com que aqui nesse mundo tão caótico, tão difícil, a gente possa manifestar sinais do reino de Deus, aquilo que vai ser um novo céu e uma nova terra, a vida da gente ganha um outro sentido. O casal americano Dave e Larry Titus foram os palestrantes. Eles abordaram como cultivar os relacionamentos profundos familiares. O casal tem larga experiência em ministrar para casais e famílias. Bom, gente, nós estamos agora com os preletores desta noite. Dave, Larry e Titus, aqui em Londrina, nessa décima edição, essa edição de aniversário. Vamos saber deles o grande significado do Ministério Haiti para a vida de cada um deles. Eu acho que essa ministra de Haiti é fantástica, e nós estamos celebrando 10 anos. Você pode ver que isso foi uma ótima experiência em este cidade. Eu conheço pessoas que me disseram que eles me convidam a vida de Cristo porque eles vêm aqui em Haiti. A décima edição trouxe a novidade da realização no período da noite e a participação de familiares e da ala masculina. Bom, gente, eu não posso acreditar que você não pode acreditar. Ela disse, eu nunca vi algo assim, nunca vi, nunca vi. Então, essa semana eu tenho o plenso de estar aqui e estar aqui para mim. É realmente incrível. E eu acredito que haverá uma incrível anointing de o Espírito neste dia também. E nós conseguimos encontrar muitas pessoas bonitas, então nós estamos realmente amados de estar aqui. Hoje, as famílias vieram para um repensar da vida. É isso que essa reflexão toda tem a ver. O cônjuge, marido e mulher, os filhos. Os valores que, na verdade, mais importam na vida. Então, eu acho que foi uma reflexão celebrativa, comemorativa, de entusiasmo. Porque o país passa por uma depressão, mas nós temos que vencer isso e levarmos essa nação a grande êxito. É um momento que a Unifil participa, que o Colégio Londrinense também participa, enfim. E reconhecendo a importância da família no seio da sociedade. Nos últimos anos, os chapéus fizeram literalmente a cabeça das mulheres, já que o evento era realizado à tarde. Este ano, com o tema A Mulher Virtuosa é Coroa de Honra para o Marido, os chapéus deram lugar a enfeites com brilhos, presilhas, tiaras e até coroas, representando a coroação da fé cristã. Dez anos, né? Não são todos os eventos que conseguem dar essa continuidade, essa sequência dos dez anos. É com muito prazer que eu estou no Haiti, mais um ano, né? Celebrando. E poder também estar com você, a Júlia, sempre muito querida. Uma pessoa que eu amo honrar também. E que sempre bela, né? Com os acessórios, sempre que a gente pode estar junto, é muito prazeroso. E este momento é muito gostoso estar confraternizando com todas as pessoas que apoiam, né? E também que o ateliê, né? O meu ateliê vem dando este apoio ao longo dos dez anos. Realmente, essa noite, nós fomos surpreendidos, né? Pelo amor que esse Deus tem por nós, né? Através da vida do Larry e da Dev, né? E mais uma vez, a gente se surpreende porque os nossos maridos estão aqui e puderam escutar esta bênção, né? Essa palavra que transforma, que traz a nossa memória, aquilo que nós, durante todo o nosso relacionamento, a gente sempre quis, né? Esse tipo de relacionamento. Então, traz a nossa memória o que realmente nós devemos ser enquanto esposa, o que eles devem ser pra nós enquanto esposos, né? E que nós sejamos coroadas, né? Pelos nossos maridos. É tão bom saber que, né? Existe um evento na cidade que pensa não só na mulher neste ano, né? Mas que pensa no casal, né? Porque o casal, ele é o reflexo da sociedade, né? Se nós temos famílias que honram a Deus, a mulher sendo a coroa do marido, a mulher entendendo que ela está em submissão, uma palavra que já está tão desgastada, né? Mas que é uma palavra que o Senhor nos dá. Nós somos a coluna, né? E quando a mulher, ela entende o seu lugar, ela é feliz. E ela se põe no seu papel e ela consegue realmente abrimentar a vida do marido, como a coroa faz com a mulher. Júlia, é uma oportunidade imensa, né? Você poder estar num evento que celebra o casamento, que celebra a família. E você ver tantas pessoas com esse amor em seus corações, querendo ajudar o próximo, porque o Haiti também tem essa atividade social na cidade, celebrando esses 10 anos. Já tem ajudado muito a guarda-menino, meu próprio pequenino. E hoje, como a minha esposa falou, estava falando sobre a coroa do marido. E nós também fomos ministrados a colocar pedras preciosas nessa coroa, né? Isso é muito interessante, como que é um cumprimenta o outro. Um demonstra amor para o outro, um cuida do outro. E hoje aqui a gente teve a oportunidade de celebrar isso. A união, o amor entre os casais, porque tenho certeza que as famílias serão curadas por causa disso. Penso nesse momento como podendo abençoar a vida de outras mulheres, como eu já fui abençoada. Então, eu imagino assim, que as minhas convidadas poderão ser atingidas, não por mim, mas pelo Espírito Santo numa reunião como essa. e desfrutar do maravilhoso benefício de ter Cristo ao seu lado aqui, já nessa vida. E desfrutar do maravilhoso. E desfrutar do maravilhoso.